Salam ao chum! Oraiei, hoje eu venho me banhar Para a minha pessoa Oraiei, hoje eu venho me banhar Para a minha pessoa Oraiei, hoje eu venho me banhar O condador nos pega forte no assinante E as lágrimas percorrem o meu semblante A te rogo, minha mãe Abençoe os seus filhos Faça com que essa dor pare no instante Se minhas dúvidas não quero caminhar Nas suas águas vou para me encontrar Sinto de volta a vida São lavadas as feridas E começo a sentir meu corpo renovar Hoje eu venho me banhar Hoje eu venho me banhar Para a minha pessoa Agoraiei, hoje eu venho me banhar Para a minha pessoa Agoraiei, hoje eu venho me banhar Ao frio Nos seus braços eu me entrego Sinto todo o amor E no momento de energia Vem o seu calor Com a certeza de terá fé renovada E nada mais atrapalhar a caminhada Já não existe as feridas Já não há mais mal algum Já não há mais mal algum E com toda a minha força Eu canto pra Oxum Agoraiei, hoje eu venho me banhar Para a minha pessoa Agoraiei, hoje eu venho me banhar Agoraiei, hoje eu venho me banhar Para a minha pessoa Agoraiei, hoje eu venho me banhar Quando a dor nos pega forte, nasciante E as mágrimas recorrem o meu semplante A ti, ó minha mãe, abençoe os seus filhos Faça com que essa dor vai no instante Se minhas dúvidas não quero eu caminhar E nas suas águas vão voltar a me encontrar Sinto de volta a vida Sinto de volta a vida São lavadas as feridas E começo a sentir meu corpo renovar Aiei, hoje eu venho me banhar Para a minha pessoa Aiei, hoje eu venho me banhar Para a minha pessoa Agoraiei, hoje eu venho me banhar Para a minha pessoa A minha pessoa Eu venho me banhar A minha pessoa Eu venho me banhar Os seus braços eu me entrego Os seus braços eu me entrego Sinto de volta o amor Me prometo de energia Vem o seu calor Com a certeza de ver a fé renovada E nada mais atrapalhar a caminhada Já não existe a auxívida, já não há mais mal E com toda a minha força eu canto pra Oxu Aleu, aleu, aleu Hoje eu venho me olhar para me abençoar Aleu, 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 aleu Hoje eu venho me olhar para me abençoar Aleu, 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 aleu Aleu, 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 aleu Hoje eu venho me olhar para me abençoar Aleu, 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 aleu Aleu, 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 aleu Aleu, 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 aleu Hoje eu venho me olhar para me abençoar Aleu, 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 aleu